E o quem? Com o Antônio Vigilho. E mais quem? O Ju lá tá indo no andar, né? Hein? Só eu e o Antônio Vigilho lá ainda. Só você e o Antônio Vigilho, ó. Esperando aqui. E ele foi abastecido na bomba, quem? Hein? Viu aí? Saiu o carro dele? Na estrada. Na estrada. Que cor? Prato. Prato. Aí quando ele saiu, vocês saíram por onde? Saímos por aqui. Por aqui. E aonde ficou o Ju? O Ju, aí ele ligou e foi lá pro bode assado. Então ele deixou o carro. Aí quem ligou pra ele? Antônio Vigilho. Antônio Vigilho ligou pro Ju. E o Ju dá. E ele foi lá pro bode assado. Foi, deixou o carro. Deixou o carro. Quando vocês passaram, pegaram ele. Foi. Aí nós vamos lá. Vamos mostrar primeiro a bomba onde ele abasteceu. Tchau. Tchau. Tchau.